Noronha já está respirando o São João. As festas oficiais são dia 23 e 24, mas os idosos vão ganhar uma raiada a minha idade nesta quinta-feira. E para deixar tudo pronto, uma oficina de adereços foi realizada pela equipe da USF. Foi pensado para trazê-los para cá, já ir pegando o clima da festa e a gente elaborar alguns enfeites, tipo bandeirinhas, cortar mesmo as cheitas, enfeitar garrafinhas para a gente colocar na decoração da mesa. Uma maneira de motivá-los já para a festa, ajudar nessa confecção do que a gente vai precisar e tirar isso um pouquinho de casa. Eles sempre participam, tem aquelas idosas que estão sempre com a gente nas nossas ações e hoje elas não faltaram. O Arraiá acontece na quadra da Escola Ripélago, com comidas típicas, apresentação de quadrilha e muita festa. Esse é o momento de realmente, para eles curtirem essa festa cultural e nordestina. A partir das 16 horas, na quadra da escola, e a gente também vai contar com o transporte. Aí pode sinalizar para a gente que vai precisar e a gente vai estar passando. A partir das 15h30, o transporte vai estar passando pelos bairros. Obrigado.